Música Fala seus maldiagramados Apesar de ter ficado apenas 50 dias durante o governo Bolsonaro O ex-ministro Gustavo Pebiano é um dos caras que mais entende Tudo que está em torno do nosso excrementíssimo presidente da república Recentemente ele deu uma entrevista para o jornal Valor Econômico Que também é publicado aí no site E falando um pouquinho sobre a experiência que ele teve durante 2 anos ao lado do nosso presidente E também citou algumas coisas que levaram ele a pedir demissão Ou ser demitido pelo Carluxo E é exatamente o Carlos Bolsonaro um dos grandes problemas E uma das grandes pedras no calcanhar do Bebiano Que vocês vão ver aqui daqui a pouco Sai bater o final desse vídeo Por que que eu não estou nele? E o que o Carluxo tem a ver com o atentado do pai? A matéria começa do jeito que a gente gosta Com broderagem E é por isso que o Bezi não está aqui Para que vocês não pensem Que nós dois também somos adeptos dessa prática muito popular na direita brasileira E eu vou dar um alerta aqui Se você acabou de almoçar ou jantar Não veja esse vídeo Porque as imagens mentais Que a frase mais marcante dessa matéria Marcante dessa matéria Vai causar na sua cabeça Talvez faça com que você devolva tudo o que comeu Ou perca o apetite sexual para sempre Porque o Gustavo Bebiano Declarou na entrevista Que ele e o Jair Bolsonaro Eram tão íntimos Mas tão íntimos Que sentavam à beira da cama Só de cueca para conversar Isso eu jamais fiz na minha vida Nem com meus melhores amigos Nem com o Bezi Nem com os meus parças mais chegados Não de cueca Sem ela sim Mas isso nem é uma surpresa Desde o começo eu pensei que esse governo acabaria com alguma tensão homoerótica E além do mais Se você parar para pensar A gente tem aí Um ex-militar E um jujiteiro da terceira idade juntos Se vocês não fetichizam isso Aí o problema é com vocês Essa saber Já que a gente fez Essa imagem mental na cabeça de vocês É se os caras estavam de cueca boxe Ou... É boxe ou boxer? O que faz totalmente uma diferença aí Nesse relato Porque se eles tiverem Com aquelas cuequinhas Com saídinha lateral Típicas de homens da terceira idade Como eles dois Aí provavelmente Eu estarei exagerando na abordagem E não aconteceu nada Porque o cara que usa isso daí Ele provavelmente Não tem mais condição De levantar Nem tomando um Cialis O que ele deixa no ar Durante a conversa É algo bastante preocupante Assim Não chega nem ser Uma teoria conspiratória Mas o Bebiano Que é um cara que consegue Concatenar as ideias bem Fala que Durante a campanha Ele acompanhou o Bolsonaro E sempre que O Bolsonaro Ia pra rua Ele ia abraçado Porque ele é jujiteiro Segurança Não sei o que Embora seja um cara Quatrocentão Carioca E exigia Que o então candidato Usasse colete A prova de bala No entanto Ele ressalta Que no dia Que o Bolsonaro Foi pra juiz de fora Em 6 de setembro Do ano passado O Carluxo Tomou o lugar dele No carro E falou Não, eu vou acompanhar Meu pai Deve ter colocado Lá o cadeirão Sentado lá do pai E foi pra cidade mineira Que é pertinho ali do rio O Bebiano Ficou na capital E nisso O que aconteceu? O Bebiano Revela Que o Carluxo Não exigiu Que o pai Colocasse um colete Ele saiu As ruas da cidade Desfilando Numa boa Enquanto isso Carluxo Que é uma criança Crescida Inclusive Viaja de cadeirão Tava brincando Com um drone Um drone Que segundo Palavras do Bebiano Atrapalhou sim A segurança Mas eu não acho Que tem alguma coisa A ver com Teoria da conspiração Ou algo do tipo Eu não acredito nisso O Bebiano Vai além e fala Cara Eu Pra mim seria Uma surpresa Se eu soubesse Que o Carluxo Está envolvido Ele adora o pai E tudo que faz É movido por puro ciúme Das pessoas Que se aproximam Do capitão Ele deixa transparecer É que a relação Do Carluxo Com o pai É tipo um complexo De ético Ou um complexo De Electra Que o cara Tá com uma Atitude mal resolvida Familiar E que ele tenta Todo o tempo Chamar a atenção Do pai E fazer com que Ele seja o filho Preferido O que deve ser Muito difícil Sendo você O Carluxo O teu pai Não vai achar você O melhor filho Só que aí você também Pensa que o Bolsonaro Tem o Flávio O Eduardo Como competidores Do Carluxo E aí talvez Pode ser que a chance Dele aumente Nesse sentido O Bebiano É um cara Que também Tem as manhas De ofender Em poucas palavras Eu até acho Assim que nunca Faria um curso De alguém Da extrema direita Mas se o Bebiano Resolver aí Fazer um mestres Da ofensa Brasileira Eu talvez participaria Porque nessa frase Aqui ele deixa Tudo muito no ar Mas ao mesmo tempo Ofende os três Filhos do Bolsonaro Se liga só Ele fala Ah não Eles não se envolviam Dá muito trabalho Tem que pensar Negociar Escrever E eles não são Muito chegados Fizeram das carreiras Políticas Um ganha-pão Eu gostei Da sensibilidade dele Porque num espaço Mais ou menos De um tweet Aí cara Ele chama os três De burros Preguiçosos Mamateiros Além de tudo Não tem nem talento Pra política Valeu Bebiano Aprendi com você Uma forma de Insultar os filhos Do Bolsonaro Com um pouquinho Mais de classe Do que eu faço aqui E ele vai também Direcionar Essa crítica Ao Bolsonaro Porque ele fala Que depois da facada Ele ficou muito mais Sensível E queria defender Os filhos Falou que não Ninguém fala mal Dos meus filhos Na minha frente Segundo o próprio Ex-ministro Isso seria uma Característica do presidente Que é confundir Análises Observações Advertências Como coisas do inimigo Como confronto Mais uma vez O cara usa De poucas palavras Pra dizer Em bom português Que o Bolsonaro Tem problemas cognitivos E até Algum tipo De retardo Porque ele não Entende A realidade Dos fatos E começa A confundir Isso dentro Da própria cabeça O que também É óbvio A gente não pode Achar que é Uma grande Revelação Do Bebiano Mas De alguém Que ficou Dois anos Próximo Do presidente Dá pra deixar Claro que Às vezes A gente não Tá fazendo Um mau juízo Do líder Da nação Não Ele realmente Tem algum Problema cognitivo E se alguém Quiser pedir O impedimento Do Bolsonaro Por falta De capacidade Cognitiva E mental Tá aí as palavras Do Bebiano Pra usar No processo Se ele Acha Isso mesmo Do Bolsonaro Ele acha Que sem o Antipetismo O Bolsonaro Jamais Teria levado Aquela eleição E aí Você vê bem Esse é o tipo De análise Que geralmente Vem da esquerda Mas veio de um Cara que era Um insider E ele falou Isso claramente E ele acha Que qualquer outra Pessoa no lugar Do Bolsonaro Poderia ter A capacidade De vencer No momento Polarizado Como o de 2018 Por último O Bebiano Faz uma Denúncia Uma denúncia Que o crioulo Já havia feito Que é Não existe Amor Em SP Ele diz Que Uns paulistas Começaram a se envolver No governo Bolsonaro Nesses primeiros dias Os únicos dias Que ele ficou Como ministro E que eles eram Liderados Pelo Olavo de Carvalho Ele não deixou Claro quem são Esses paulistas Mas ele falou Que essa galera Começou a agir Como milícia Virtual Liderada Pelo Carluxo E que ele Começou a receber Ameaça Telefonema Gente falando Que ia bater nele Na rua E ele ficou Numa boa Só pediu Para sair Porque teve hora Que ele não Aguentou mais Bebiano 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 Ele falou Que lá em Brasília Não se trabalha 80% do tempo É gasto Futrica E intriga Que essas pessoas Acompanhavam o Bolsonaro No carro Em aeroporto Em todo lugar Que ele ia E aí também Ele reforça Ele na verdade Contradiz Outra frase Sobre os paulistas Que paulista É trabalhador Pelo tempo livre Que os caras Tinham para encher O saco dele Além de tudo Tentar hackear Mandar fake Encher o saco Do Bebiano No Twitter Nas redes sociais Dá para ver Que sobrava muito tempo Para esses discípulos Do Olavo de Carvalho Que já naquela época No começo do governo Fazia uma espécie De pré O pavão misterioso Bebiano Para quem acha Que já se livrou dele É passado Não Não pensem assim Gente Ele disse ainda Na entrevista Na verdade ele não disse Ele fez uma ameaça Falou que o ano que vem Pode sair Para a prefeitura Do Rio de Janeiro Já que o Crivella O coloca como um grande inimigo Aí eu já não tenho mais nada a dizer Porque eu não moro no Rio E nessa treta Eu torço pela treta Já que aqui em São Paulo A gente também não tem aí Um futuro muito brilhante A gente vai ter que decidir Entre Bruno Covas Tabata Maral Joyce Hasselman Major Olímpio Janaína Pascoal E é isso aí galera Se inscreva Ative as notificações Dá seu like E também vejo Nosso apoia-se aqui Entendeu Porque a gente não tem A grana do Bebiano Para ficar aí Dando rolê Em restaurante caro Comendo berinjela Com repórter do Valor Econômico E falando Que tomava Uma cachacinha Sentado na beira da cama Só de cueca Com o Bolsonaro A gente está aqui Porque a gente está trampando E o Bezzi Nessa hora sim Ele deve estar lá Com os brother dele Fazendo uma broderagem Só de cueca E para todos aqueles Que acreditam Que o Carluxo É o verdadeiro presidente Do Brasil E não o Bolsonaro Só tenho uma coisa Para dizer para vocês Não passarão